Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto. Hoje, dia 30 de abril, último dia do mês. Amanhã, 1º de maio, feriado nacional que vai comemorar o Dia do Trabalhador. Eu gostaria de abraçar todos os trabalhadores, em especial aos meus colegas aqui da TV Educar e da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado, que tenhamos um dia tranquilo. Melhor seria se pintasse um aumento bom no salário, né Alexandre? Mas isso aí, a gente com a nova lei trabalhista, o trabalhador só está entrando pelo cano. Hoje, com muito prazer, recebo nos estúdios da TV Educar a equipe do Bora Correr. Está comigo aqui, o meu mano. Esse aqui, esse me salva nas piores horas da minha vida. Paulo Maurício Andrade Moreira, empresário em Ponte Nova e adepto agora às corridas. E a Kate Monteiro, administradora de empresas, que também faz parte do grupo. Mas antes, eu gostaria de chamar uma informação vinda de Belo Horizonte com o ex-vice-prefeito da capital mineira, Ronaldo Vasconcelos. Solta aí, Dinei. Teve jeito, não? Segurar um pouquinho aqui. Vamos começar então. Paulo Maurício. Você, pelo meu conhecimento, não era muito adepto a isso. Aliás, foi na sua juventude um grande jogador e um grande nadador. jogava muito bem handball e nadava muito bem também. Mas de um período depois que você passou a ser casado, parece que você não praticava, parece não, não praticava esporte. É isso mesmo? É verdade. Eu era adepto mais de outras coisas. Levantamento de copo. Isso. Mas aí, o destino me levou para esse lado novamente. Como eu já tenho uma experiência esportiva, ficou tudo mais fácil. E mais tranquilo, né? Mais tranquilo, é. Kate, prazer tê-lo aqui no programa Espaço Aberto. Você também é a companheira fiel dele neste projeto que vocês têm aí com a equipe Bora Correr. Sim, é muito boa tarde, prazer meu de estar aqui com vocês hoje, nesta tarde. E poder falar um pouquinho da nossa história, de como começou. E a gente começou a correr por um acaso, uma atividade externa, realizada pela professora Natália, educadora física. E o grupo só foi crescendo. E a gente foi adaptando, agregando. E com isso a gente foi ganhando qualidade de vida. Isso é importante. Mudança de hábitos, de pensamentos, né? Que nos levou a sempre querer correr mais e mais. A corrida, ela é toda programada, né, Kate? Sim, toda programada. A gente, hoje a gente conta com acompanhamento nutricional, né? Um acompanhamento esportivo, né? Preparando o corpo também com atividade física. E a gente começou correndo com três quilômetros, cinco quilômetros. Depois a gente foi aumentando a sete, dez. Hoje a gente corre dezoito. E a nossa próxima meta é vinte e um quilômetros, a meia maratona. Dia primeiro de julho, em Juiz de Fora. Nós vamos correr a meia maratona em Juiz de Fora. Que serão... Vinte e um quilômetros. Vinte e um quilômetros. Vinte e um quilômetros. Tem que estar muito bem preparado, né, Paulo? Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês preparam durante o mês todo para chegar a corrida? É, a gente treina segunda, quarta e sábado, corrida. E terça, quinta e sexta é a academia, onde a gente tem uma parceria com a Gália Academia, que treina a gente especificamente para correr. Para correr. A Gália é aquela ali, perto do supermercado Guarapiranga, no Triângulo. É, a academia é bacana. Do Lucas Gália. Eles são muito comprometidos e têm ajudado a gente bastante. Deixa eu mandar um grande abraço também para a Fabiana e para o Nandão, proprietários aí da Constru Nova, lá no bairro do Triângulo. A Fabiana esteve aqui na semana passada conosco, participando do programa Espaço Aberto. Ó, aquele abraço. Agora você só quer saber de ficar lá na chácara lá do Gracie, né, que é o novo proprietário, né, Fabiana? Então, agora é ele que está dando as coordenadas. Ô, Kate, vocês falaram, começaram com poucas pessoas. Como é que as pessoas que são adeptas a esse tipo de esporte fazem para entrar no grupo com vocês? Então, a gente, o nosso grupo, graças a Deus, ele é muito receptivo, né? Quem quer correr, é só entrar em contato comigo, com o Paulinho, né, a gente adiciona no grupo, explica direitinho como que funciona os dias, né? E hoje o grupo, a gente está até tentando formar duas equipes, né, uma que corra até sete quilômetros e outra que corra mais quilômetros, né? Porque, para não causar aquele impacto assim, né, de quantos quilômetros estão correndo, né, porque o grupo está aumentando, tem um ano e cinco meses que ele foi formado. E, com isso, né, as pessoas que querem iniciar a corrida, tem que iniciar aos poucos, como aconteceu com a gente. Entendi. Ô, Paulo Maurício, o nome Bora Correr, como é que surgiu esse nome que, aliás, parabéns a vocês, muito sugestivo? É, na verdade, foi por acaso mesmo, durante a corrida, porque ficou como um grito de guerra, né, aí a gente adotou o nome. Agora, Wesley, é importante dizer o seguinte, a corrida, na verdade, é um estilo de vida, que a gente tem uma mudança radical. radical, certo? Então, tudo começou com uma brincadeira, né, com uma devagarzinha e tal, eu nunca imaginei de correr, nunca imaginei, né, como você falou, como você falou, eu já pratiquei natação, judô, jiu-jitsu, fui campeão mineiro de jiu-jitsu, é master, então, eu nunca imaginava correr, mas, depois que eu descobri a corrida, ficou como um estilo de vida mesmo, a gente tem que correr, se deixar todo dia. Não, se deixar todo dia, eu, pelo menos, vejo você todo dia correndo, vocês dois, foi ontem, foi que dia que eu passei por você, sexta-feira, ó, tem um horário certo para você sair e para correr, como é que funciona a coisa? A gente sai seis da manhã. Seis horas da manhã. Em ponto. Mas você tinha como padrão acordar e era seis e quarenta. É, tive que diminuir. Bem lembrado, bem lembrado. Dormindo menos? Bem lembrado, é. Na verdade, a gente, né, a gente começa a correr às seis horas, né, geralmente, a foto é a quilometragem, sete, meia, oito horas, a gente... Já está voltando. Já está voltando. É, bacana, hein? É, bacana. Então, vamos à capital mineira falar com o Ronaldo Vasconcelos. Solta aí, Dinei. Quero dizer que nós, aqui da ONG, temos uma parceria com advogado especialista em direito ambiental, Juno Magela, e que nós vamos realizar pela terceira vez, isso é a terceira edição, do curso, do conhecimento pleno, com todos os detalhes, da nova, da novíssima, vamos assim dizer, Deliberação Normativa 217 barra 2017, aqui no estado de Minas Gerais. Eu queria, então, pedir ao Juno Magela, que é nosso parceiro nessa questão, que explicitasse para nós aqui da Rádio Ponto Terra um pouco sobre esse curso que vai ser realizado por nós, em parceria com ele, no dia 5 de maio, um sábado. O curso, Juno Magela? O curso vai abordar diretamente todos os pontos da DN 217, ele vai tratar de todas as novidades, de todos os novos requisitos que vão implementar, estão sendo implementados aqui no estado de Minas Gerais. Então, esse curso vai trazer essas informações e vai capacitar as pessoas que já estão atuando com licenciamento ambiental no conhecimento sobre tudo que mudou no licenciamento, porque muita coisa mudou. questões como critérios locacionais, agora vão equacionar melhor o licenciamento com base na localização do empreendimento, questões como o novo licenciamento ambiental simplificado, que vem substituindo a AF. Então, são questões essenciais, foram alteradas e é muito importante que todos os que atuam com licenciamento ambiental conheçam na prática, ponto a ponto, daquilo que mudou. Então, o curso serve para isso, para atualizar os profissionais e deixá-los preparados para atuar com licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. Então, está aí a fala do ex-vice-prefeito, deputado federal, estadual, vereador Ronaldo Vasconcelos, acompanhado do seu amigo advogado, falando da questão importante que esse país vive, que é a questão do meio ambiente. O Kate, a Flávia, sua filha, ela já está entrosando com vocês também ou ela faz um tipo de esporte separado. Sim, Flavinha... Vem cá, Flavinha, para você te ver lá na frente. Vem cá. Aí fica pertinho de mamãe ali. Olha. Flavinha é uma mini-atleta, né amor? Ela correu a corrida... Olha a palavra. A corrida aniversária de Puntinova também, né Flavinha? Correu, Flavinha? Mamãe mudou o estilo de vida todinho, o pontapé foi por causa dela. Né amor? Há um ano atrás, mamãe estava doente, estava muito obesa e mamãe teve que mudar. Ah, mamãe mudou, mas não precisou fazer a cirurgia não, né? Não, eu perdi uns quilinhos aí, né, generosos e contei muito com a ajuda nutricional, né? A Ana Luísa Soares me ajuda, me ajudou, né? A gente tem uma parceria com ela. Uma parceria com ela. E Flávia hoje também está entrando no ritmo, né amor? Hoje ela faz Taekwondo, né? E gosta do Taekwondo, Kate? Gosta? Gosta, ela gosta. Vai todas as aulas. Com quem que você faz? Como é que o professor chama? É Taekwondo. Isso. É normal. Bacana. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente continua o bate-papo com a turma bacana do Bora Correr. Até já. Olha aí, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto, da sua TV do Car. Recebendo hoje, meu mano, Paulo Maurício e Kate Monteiro. Eles que são aí corredores do grupo Bora Correr. Paulo Maurício, como é que está a programação para os próximos desafios? Então, Wesley, agora... Dia 1º, como eu já disse aqui. 1º de julho, nós vamos participar da meia maratona de Juiz de Fora. São 21 quilômetros. Depois, em setembro, dia 2 de setembro, se não me engano, a gente vai participar das 10 milhas Garoto, que é lá em Vila Velha. Vitória. É, Vitória. E... Tem mais alguns currículos que nós não definimos ainda. E o grande projeto, que é para ano que vem, 2019, que é a maratona. São 42 quilômetros, num percurso maravilhoso no Rio de Janeiro, lá em Valença, né? Isso. Interior do Rio. Isso. Que chama Amuralha. Amuralha. É uma corrida de superação e precisa de... Por isso que nós começamos a treinar agora, para poder fazer ano que vem. É uma viagem, daqui é viciosa. É, exatamente. Exatamente. A viagem tem que estar muito bem preparada. E com isso a gente teve que começar a fazer a preparação nutricional também, né, Paulo? Isso. É, por quê? Nutricional. Porque a gente precisa de muita energia, né? Para fazer o percurso. O percurso todo. Está bem, está bem nutrido. Então... Para suportar os 42. Para suportar os 42, né? Porque, né, tem os fatores climáticos, né? E o emocional também. Então, isso tudo... A corrida é um conjunto disso tudo, né? Sim. Por isso que a gente fala, é um estilo de vida que modifica sua vida por inteiro. E como é que você faz quando você vai para fora, assim? Como é que fica? Fica com sua mãe? Fica. Tranquila? É, quando eu fui correr a Corrida Mulher Maravilha, ela foi lá no Presidiar, né? Ficou lá com os meninos, né? Os super-homens. E... Só que aí tem corrida que eu não a levo, né? Igual essa última a gente não foi, porque é uma corrida noturna, né? Mais extensa e também devido a grande quantidade de participantes. E não tinha uma estrutura para criança, né? Então, não ficou legal eu levar também. Mas ela entende, já está crescendo, está virando mocinha, ficou com o papai, né? Aí é tranquilo. A questão que eu acho que em todos os setores aqui em Ponte Nova tem, e não é diferente com vocês, é questão de patrocinadores. E aí? Não, na verdade, nós temos... Porque senão cada um tem que bancar. Sim, sim, sim. Aliás, isso aí era de consenso, desde o começo do grupo, que a gente não teria patrocinadores. Justamente porque a gente sabe da dificuldade que é em Ponte Nova. Mas houve um interesse de Ana Soares de ajudar a gente. E da Academia Gale também de ajudar a gente. E a gente conseguiu fazer uma parceria com eles. De maneira que ajuda um pouco, né? Sim, com certeza. Mas os gás com viagem, o pouco de material, tudo por conta das coisas. Tudo por conta da gente, cada um banco o seu. Entendi. Tranquilo. O Kent, qual é a melhor maneira para você começar uma corrida? Tipo de equipamento que você tem que ter? Então, eu falo o seguinte, a corrida nos surpreende a cada dia. Então, assim, o primordial que você tem que ter, você tem que ter uma boa noite de sono, né? Estar bem preparado anteriormente, não ter feito estrapolias... Pode comer muito, não, né? Não, pode comer muito, não. Tá vendo? E no outro dia, a corrida cobra, né? Um tênis adequado, própria corrida... Que não precisa ser caro. É, não... Existem, né? Existem vários tênis que... Esse aqui dá para correr? Você deve conhecer esse aqui, não é? Eu conheço. E, né, é mito falar que precisa de tênis caro para correr, né? E isso não é verdade. Uma roupa leve para corrida, né? Para ficar bem confortável, né? Para fazer o longão aí. Como é que foi a sua história? Você falou que antes de começar a corrida, você estava obesa. Sim. Como é que foi a sua história lidar com a obesidade e ter hoje o corpo de atleta que você tem? Pois é, Wesley. Minha história foi de superação mesmo. Eu, há um ano atrás, eu estava pesando 133 quilos, né? E eu tinha muita dificuldade para fazer várias atividades. E eu comecei a correr, eu estava com 102 quilos. Quando eu comecei a correr. Fiz uma dieta antes? Fiz uma dieta, né, comecei atividade física, mas a minha mudança mesmo, a perda de peso, foi quando eu comecei a correr, né? Então, muita gente fala, como você conseguiu correr? Eu comecei no meu ritmo, no meu tempo, né? Só que eu estava com 100 quilos. Então, era complicado. Kate, você sentia dores? Como que era? Por incrível que pareça, eu não sentia dores em nada. Você também é muito nova, né? Sim. E eu, por eu ter um acompanhamento também da academia, fazer atividade, então me ajudou, né? Eu nunca fui inativa, sedentária. Eu sempre estava fazendo alguma coisa. Não regularmente, né? Só que essa obesidade deu num período da minha vida durante 4, 5 anos, né? O peso que eu cheguei foi mais ou menos nesse período. Você sempre teve tendência a engordar? Eu tive tendência, né? Eu fui uma adolescente, não obesa, mas acima do peso, né? Mas minha mãe sempre ali ativa, sempre me incentivando, né? Me mostrando que eu sempre tinha que fazer uma atividade física. Mas o ápice mesmo, né? De eu engordar, de eu chegar à obesidade, foi depois da minha gestação. Depois você ganhou neném. Depois eu ganhei neném. Então, aí comecei a correr e gostei. E comecei a perder peso, fui unindo uma coisa na outra. E hoje eu perdi, né? Hoje eu acho que já está aí 67, 68 quilos. Interessante. Depois você me ensina, tá? Na equipe, inclusive, na equipe, são várias pessoas que têm essa superação de perda de peso. 20 quilos, 24 quilos, 30 quilos, que é o meu caso. Sem precisar de passar pelo que eu passei, que você foi testemunha. Pesado, né? E só ressaltar aqui, Wesley, que muitas pessoas me perguntam, né? Eu gosto de deixar claro, eu não fiz redução de estômago, não recrimino quem fez, mas assim, eu realmente mudei pela minha força de vontade, alimentação. Minha alimentação é toda acompanhada, né? Controlada, né? Controlada. Passarinho. Tá, aí é duro, hein? Ana Luísa aí, não deixa a gente mentir, né? A nossa nutricionista, mas é tudo acompanhado, tem as quantidades direitinho. Hoje com a suplementação própria pra gente, né? Pra corrida. Pra corrida. Tudo própria corrida. Tudo própria corrida. Então, hoje é pouquinho mesmo. Então, se eu me atrever a comer um pouquinho mais, eu já passo mal. Inclusive, né? Já, já, o pessoal do grupo já presenciou que eu passei muito mal mesmo, por causa de um passeio que eu comi. Então... Nossa senhora, então você mudou radicalmente. Mudei radicalmente. Hoje... É verdade. Pra quem não conhece, a Kate é filha da Imaculada, que esteve conosco no pré-carnaval de Santa Cruz. Ela que trabalha num jornal da cidade aqui também, vendendo jornais. E filha do nosso querido Edmundo, ex-goleiro da Sociedade Esportiva 1º de Maio. O mal do Edmundo foi ter jogado 1º de Maio, né? Devia ter ficado aqui no Palmeirense, quietinho. Mas hoje eu torço aí, é pro macucão aqui na cidade de Ponte Nova. Ô, Paulo. O quê? O Kate, quem vê esse rapaz? É o primeiro a sentar na mesa lá de casa e o último a sair. Verdade. Come que é uma beleza. Verdade. Come que é uma beleza. Às vezes, eu fico até com água na boca. Ah? Tá. Ei, Paulo. Pô, você sabe que é, ué. Eu ainda... Eu ainda... Eu tô gordo. Tem esse problema aqui de... Como é que chama isso? É... Das cirurgias, pelancas. É. Mas eu tenho muito problema de vomitar até hoje. É. Então eu não tenho... É, eu... Eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum com a comida. Nenhum. Como bem, né? Como bem. Tô resminho de ledro. Muito. Gosto, adoro. Desculpa, Joana. Mas e a loira suave? Não, isso aí eu parei, tenho oito anos, não me faço falta nenhum. Não, pô. Nenhum. Porque também você bebia... Era exagerado. Você lembra... Você lembra muito bem que em 2012 eu estive lá e voltei. Teve com o passaporte. Nós estivemos com o passaporte, né? Carimbado. Carimbado. E voltei. Nossa, o ser maior deu oportunidade a gente ficar mais aqui. A gente voltar. E aí tudo mudou. É verdade. Você, hoje, na sua casa é você, Cláudia e Paula, que tá aqui conosco, né? Enfermeira lá do Hospital Gavaz. Isso. Você puxou todo mundo pra correr também? Por enquanto, só fala que eu consegui mais ou menos. Por que mais ou menos? É por causa do horário dela. Ela trabalha muito. Trabalha muito. Então, ela chega cansada e fica, né? Querendo descansar. Cláudia ainda não consegui, mas vou conseguir. E o doutor? Doutor não. Doutor tá só no... No copo? Só no copo. Doutor é nosso irmão, Rafael. Doutor Rafael. Pai de uma menina linda, maravilhosa. Apaixonada com ela. As queridas Júlia, né? Tia e avô já, hein, pô? É. Hein? Tô velhinho já. Já passamos doenta, não já? Por falar nisso. A idade... É. Fala, senhor. É. A idade é um fator de risco, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais suscetível a doenças, não sei o que. Você tendo uma vida desregrada, né? Como eu tinha no passado. Vai piorando. Então, o velhinho tá aqui com 54 anos e já vai. Tá roncando muito, Paulo? Não, parou. Parou. Só grita, né? Não, acabou mesmo. É. Acabou. Nossa, o bicho gritava lá na chácara depois do almoço. Acabou o estudo, acabou o estudo. E acaba mesmo. Eu lembro quando eu fiz a cirurgia que eu perdi quase 100 quilos. É. Eu até na rua eu caía, querido. Mesmo. Porque eu não tinha controle mais do meu corpo. Você precisava de uma atividade física. Vamos combinar isso aí. Vamos para mais um intervalo comercial. E na sequência, o último bloco do programa Espaço Aberto com a turma. Do Bora Correr, até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto. Olha aí, gente. Você que é de Mariana, onde chega o Sinal da TV Educar. Paulo Maurício já trabalhou muitos anos em Mariana. Dom Silvério, Alvinópolis, Rio Doce. E em breve estaremos aí distribuindo o Sinal da TV Educar para Raul Soares, Santa Cruz. A caiaca e tem mais um. Eu acho que é Diogo. Eu vou confirmar. Então, a gente vai estar chegando mais longe dentro dos próximos meses. Paulo Maurício, vem aí a corrida de São Sebastião. Um pouquinho atrasada, né? Quase São Pedro. É, quase São Pedro. São João. São João. Mais São João. Mais São João. É. Vamos lá. É, nós vamos... A equipe, a Bora Correr, vai participar com alguns atletas. Espera-se que seja uma corrida boa, né? Nós vamos fazer o bonito lá. Bonito. Com certeza. E é separada a corrida do masculino com o feminino? Não, não, não. Tudo junto. Tudo junto, né? É. Só que esse ano, pelo que eu fiquei sabendo, que eu não tive informação deles, a corrida vai ser chipada. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ser cronometrado individualmente, cada corredor vai ter a sua cronometragem e nos postos que a gente vai passando, vai ser marcado. Porque o que que acontece? Tem corrida que não é chipada, por exemplo, que muita gente corta caminho. Ah. Como aconteceu... Porque não tem fiscalização também. Exatamente. Como aconteceu na corrida do aniversário de Pontinômio, muita gente passou pelo Pontilhão, quer dizer... Aí não é ser honesto, né? Mas é da índole, né? Do povo brasileiro, né? É verdade. Ok, para a corrida, a pessoa que chega no grupo seus, eu quero ficar com vocês, correr com vocês, tem algum tipo de exigência que vocês fazem antes? É porque a pessoa tem que ter a responsabilidade de saber se está bem, né, Nó? Sim. Como é que vocês falam com as pessoas que vão se aproximando de vocês? Então, a gente pergunta se já praticou alguma atividade física, né? Se a pessoa é ativa. E a gente explica, né? O trajeto, a quilometragem, a gente sempre orienta. Vai no seu ritmo, né? Cada um tem um ritmo. Cada um corre da sua maneira. A gente explica, dá algumas dicas, mas a gente sempre está acompanhando, né? A gente sempre está olhando direitinho para a pessoa não ficar sozinha. Por isso que a gente está querendo criar esses dois grupos, porque hoje a gente corre mais quilômetros. E quem corre de cinco a sete quilômetros, né, fica um... Né, Paulinho? A pessoa, para começar a correr mesmo cinco quilômetros, eu acho muito. E se ela não entrar nas primeiras semanas? É verdade, para começar, tem que começar. É mais difícil o começo. Caminhando. Caminhando. Tem que começar caminhando devagar. Primeiro ela tem que consultar o médico dela para ver se ela pode fazer. Esse tipo de atividade física. Começa caminhando. Aí você começa caminhando, começa, a gente fala, trotar, que é correr devagarzinho. E aí você vai aumentando de acordo com o seu corpo, vai pedindo e você vai aumentando. No seu caso. Foi assim com a gente. É, você começou com quantos quilômetros? Três quilômetros. Três quilômetros, ok. Daqui na cidade. Na Barrem. A gente começou naquele trajeto da rasa também, né, Paulinho? Foi o quilômetro. Aquele trajeto da rasa ali, vocês falam, é do pontilhão até na rasa? Nós temos três trajetos hoje. Um dia de Palmeiras, tudo começa aqui em Palmeiras. Palmeiras, a Biquinho, que é lá no... Trilho. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entrando ali para... É, em frente ao bar. Bar de mar. Sim, isso. Ali e voltar até Palmeiras, sete quilômetros exatos. Tem o trajeto de cinco quilômetros, que é o mesmo trajeto, porém vai até a bomba do Damais, depois do Banco do Brasil. No Brasil, ali. E volta até a Praça de Palmeiras, às cinco. E tem o trajeto que nós vamos até a rasa, até lá no final da rasa. Final da rasa. Quando vai para a Barra Longa ali, volta, passa por dentro do triângulo, passa pela rodoviária nova, rodoviária velha, vai lá na Biquinha e até Palmeiras. Correndo? 14 quilômetros, é. E tudo correndo, 14. E tem uma taxa que dá 16, 18 quilômetros. E tem, igual nós vamos fazer amanhã, oratórios que a gente leva o carro, deixa lá e vai correndo. Até o treino? Não, até dentro de oratórios. Até dentro de oratórios. E também a gente começou a correr dentro da UFV, né, lá em Vissosa. Ah, da universidade? É, também 18 quilômetros. Qual o trajeto ali? É, vai até no final. Quatro pilastras? É, começa na quatro pilastras. É. Vai até lá no final, tem uns que vão até na estrada de terra, lá em cima. É. A gente não vem, vai até no final do asfalto, volta, entra ali para o supermercado, passa lá atrás, entra na rodovia que vai para aquelas cidades lá, como é o seu nome. O Alacan, é, não sei o quê. E volta, dá 18 quilômetros, até na quatro pilastras. Para vocês chegarem a esta quilometragem maior do que a de sete, demorou quanto tempo, Keita? É, não são meio, não são denominados, é, precoce. É, pois é, mas não pode ser, não. É, não, não, né, não é recomendável, né, é recomendado fazer isso. Mas eu creio que como a gente começou a correr em fevereiro do ano passado, e a gente começou, a gente passou para 10 quilômetros, 12, foi com 5 meses, no máximo 6 meses. Não, com 5 meses. Com 5 meses a gente já... Com 5 meses nós fomos ao trevo do Serro e voltamos. É, 17 quilômetros e meio. Jesus Cristo. Com 5 meses, é exatamente, com 5 meses. Quem aguenta o Pixels lá no grupo? Ah, tem mais. A Keniana ali, aguenta? Corre muito. Jovita, mais que a gente. Reginaldo corre muito. Jovita, Reginaldo, Ricardo, Lúcio. Lúcio. Marcinho. Corre muito. Marcinho da Mara. Lambari corre muito. É? É. Ele está contundido, ele está com um problema. É, o seu joelho, o tornozinho. Não, não, é, ele está com um problema na panturrilha. É, mas participou lá. Conta um pouquinho de BH, como é que foi? Olha, foi maravilhoso. A chegada. Foi maravilhosa. Maravilhoso, lá foi bom demais. Como é que foi? Conta aí. Pode falar. Saída do Ponte Nova. É, só de, é engraçado assim, a gente foi, né, preparado, a gente preparou bem, né, para correr esses 18 quilômetros. E só de chegar lá, né, de ver todo o movimento da corrida, né, os outros corredores, é uma emoção muito grande, né. E o legal de tudo, que a gente foi se superando, lá foi a nossa melhor marca, né, Paulinho? Foi a dos 18. Dos 18 quilômetros. Pedir ele para vocês fazerem um vídeozinho lá, para a gente apresentar aqui, e nada. Ele é lento demais. Fez o vídeo? A câmera está chegando, né, Paulinho? Está chegando. Está chegando aonde? Está chegando. Exterior? China. A China. A gente até tentou, mas... Pedir ele tanto para trazer um vídeo. Mas a gente vai, a gente vai fazer, vai receber ainda. E foi muito emocionante, né, de a gente ver, assim, vários corredores. A orla é linda. É, foi na Pampulha. Foi na Pampulha, é. Linda, linda. A noite foi uma maravilha. Qual que é o trajeto? Sai ali do Parque Guanabara, perto da igrejinha? Do lado de cá. É da Praça Nova. Sei, uma nova que esses é lá. É, sai dali e contorna a torre. E contorne e para no parque. Aí vocês vão até da Torca da Raposa. Isso, tudo, tudo, tudo. É a orla todinha. Ótimo, ótimo. As elevações também é legal. E aqui, como é que vocês conseguem? Você desvia de um, tem outro buraco. Não. Aqui em Pantinova é tranquilo. Não, aqui em Pantinova. Aqui é tranquilo. Mas tem que ficar atento. É. Né? Aqui... São os carros e o pessoal que está caminhando. Que está caminhando. Não são... Não respeitam, né? Não, mas é porque eles também estão fazendo a atividade deles. A gente tem que respeitar também. É. Então vamos chamando o pessoal aqui. Vem cá, Paula. Paula. Flávia. Paula e Gino. Flávia. Reginaldo. Neuzimar. Neuzimar. Jovita. Jovita. Que vocês importaram ela da Quênia. Da Quênia. Diogo de Vasconcelos. Exatamente. Está aí, Alexandre. A galera aí. É, vai falar. Junta mais para cá. Pé de papai. Né? Papai. Deu aí. Alex Rambert da Criativo Vídeo. Você que vai. Tudo bem, hein? Olha aí. Você vai casar? Eu só falei assim, você não casava não, porque você tem que fazer vídeo, hein? Casamento hoje é fria. Está aí o pessoal da Bora Correr, que estão aí com um grupo bacana, fazendo atividade física, qualidade de vida. Isso. Qualidade de vida. É importante demais da conta. Eu preciso também, vou ver se eu engreno em uma academia aí e falar nisso. Não, você vai correr com a gente. É, também. Mas daqui a pouquinho. Mas também eu quero falar, enquanto a Alexandre faz um top aí do pessoal aí, quero falar que em breve a Prefeita Municipal de Santa Cruz do Escalvado, Sônia Maria Ontalé, vai lançar um pacotaço de obras em Santa Cruz do Escalvado. Nós teremos grandes surpresas, coisa que nunca aconteceu em Santa Cruz do Escalvado, vai acontecer agora. Nós estaremos divulgando o dia do lançamento desse pacotão de obras na cidade de Santa Cruz do Escalvado. Então tá aí o pessoal, mais uma vez, pra todo mundo poder dar uma olhadinha. Só gente tranquila, gente que corre bacana, né? Como é que é feito o convite, Paulo, pras pessoas, o Kate, pra participar com vocês? Vocês estão abertos a qualquer tipo de pessoa? Tem paciência comigo, se eu chegar lá, pra começar a correr? Com toda certeza. Com toda certeza. É correr. É correr. E o médico, né? Marcou, vai. É, tem que ir. Tem que ir. É, a gente, né, tem o grupo lá, a gente sempre tá, sempre conversando e tudo, então assim, marcou, isso aqui fica bravo sem não comparecer. A única exigência é pra ir pra correr, né, da sua maneira, da sua forma, no seu ritmo, então assim, tem que comparecer, né, é o compromisso, né, a disciplina. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu quero dizer a vocês que o espaço é realmente aberto para divulgar as coisas boas que acontecem em Ponte Nova e em toda a região do Vale do Piranga, mas antes, eles vão fazer o grito de guerra deles aqui conosco no programa Espaço Aberto. Vamos lá! Bora! Vem correr pra gente. Vambora! Então tá aí, recebi hoje o pessoal do Bora Correr de Ponte Nova e eu volto no próximo bloco trazendo o que aconteceu no Rotary Club. E tem mais, hein? Eu também participei na sexta-feira na casa do ex-prefeito Guto Malta de uma reunião importante, muito prestigiada, a reunião que aconteceu na casa do ex-prefeito Guto Malta. Até já! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV do Car. Na última quinta-feira, estivemos no Rotary Club Ponte Nova a convite do seu presidente Aloysio Campos Moreira para fazer a cobertura da entrega de título importante aí a duas pessoas magníficas que estão no governo de Minas Gerais hoje. O doutor José Marcelo, que é diretor do DETRAN de todo o estado de Minas Gerais e o doutor João Atacílio, que é diretor da Polícia Civil. Eu e o Lucinho estivemos lá mais uma vez a convite do presidente do Rotary Club para fazer mais esta cobertura. Roda aí, Dinei! Música 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 Aloysio Presidente do Rotary Club, mais uma vez no programa Espaço Aberto. Hoje uma noite memorável para o Rotary Club de Ponte Nova a entrega de títulos de honorário, né? Honorário ao delegado doutor Zé Marcelo e também o doutor João Atacílio, delegado também hoje com grandes cargos em Belo Horizonte no governo de Minas. Como é que surgiu essa ideia de homenagear a Polícia Civil? É dia 21 de abril, dia da Polícia Civil e Polícia Militar. Nós, como somos um clube de serviço, nós colocamos alguns nomes à disposição do clube e fizemos uma votação e nessa votação essas pessoas foram eleitas como pessoas que colaboraram sempre, sempre colaboram com Ponte Nova, né? Nas suas atividades. Então foi por isso que nós elegemos o nome desses homenageados da noite de hoje, que são pessoas que sempre promoveram o nome de Ponte Nova, fizeram o bem para Ponte Nova e trabalhavam em prol da nossa comunidade. Aloysio, o assunto é o dia da cidadania, coisa colou de uma tal maneira que tem cidades pedindo para fazer e tem gente copiando o Rotary Club também. Exatamente, nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque é um projeto social, não é um projeto com nenhum vínculo financeiro. Ninguém ganha nada com esse projeto, só a população. São trabalhos voluntários, somos voluntários, trabalhando em prol da nossa comunidade, fazendo o bem, praticando o bem, promovendo a paz e a boa vontade do mundo, que é a nossa missão, a missão do Rotary. Então, a cada dia, pessoas aproximam, querem ajudar, querem participar, é uma forma das pessoas estarem ajudando as suas comunidades. E o mais importante, desde que nós resolvemos praticar e trabalhar esse projeto, porque o que nós temos que agir localmente, não adianta a gente tentar fazer algo lá, nós temos que começar primeiro fazendo aqui, onde nós vivemos, no entorno da nossa cidade, enfim, é esse o nosso objetivo. Então, o dia da cidadania tomou uma proporção muito grande, as pessoas, através das parcerias, nós estamos conseguindo realizar projetos assim, que são gigantescos, vamos dizer assim, projetos maravilhosos, atendendo, para você ter uma ideia, só nesses municípios que nós participamos no entorno, o primeiro município que nós fizemos fora de Ponte Nova, foi o município de Guaraciaba, depois nós fizemos em Barra Longa, Barra Longa nós fomos para Santa Cruz, Descalvado, de Santa Cruz nós fomos para Urucânia, de Urucânia nós fomos para Amparo do Serra, de Amparo do Serra nós fomos para Acaiaca. Nesses municípios nós tivemos, segundo até a Polícia Militar, os cálculos, mais de 5 mil pessoas atendidas. Muita gente. Então, para você ter uma ideia, uma cidade igual a Guaraciaba, que tem em torno de acho que 10 mil habitantes, mais de mil pessoas passaram no evento. Então, numa cidade de 10 mil habitantes, nós tivemos mil pessoas participando no evento, que é em torno de 10% da população, 10% da população prestigiou o evento, são pessoas que prestigiaram o evento. Então, assim, o público nunca abaixo de 600 pessoas que passam pelos nossos Dia da Cidadania e nesse dia, nessa Rua da Cidadania, todos os serviços prestados para a comunidade são serviços gratuitos para a comunidade. Pois é, estamos aqui ao lado do Dr. João Atacílio, ele que faz um brilhante trabalho em Belo Horizonte, na Polícia Civil e hoje homenageado no Rotary Clube de Ponte Nova, de honra ao mérito. Belo trabalho, um título muito bem entregue à pessoa do senhor, doutor. E que o senhor sempre seja bem-vindo à Ponte Nova. TV do carro. Bom, para mim é uma honra, né? Estar aqui em casa, né? Porque, na realidade, nós estamos aqui no Ponte Nova e eu fui criado aqui, três casas acima aqui. Então, eu me lembro direitinho, né? Eu acordando de madrugada. Madrugada não, né? Seis horas. Seis horas. Madrugada, né, doco? Pegando o ônibus da São Jorge e indo até o Colégio do Alves. E, para mim, assim, é uma nostalgia, né? Estar aqui. E Ponte Nova, para mim, é muito especial. E a gente tem que cuidar, né? Da segurança daqui, porque hoje eu estou sendo pago para isso. Eu acho que aqui, a região aqui hoje, está muito bem cuidada. O pessoal da Polícia Civil aqui e da Polícia Militar também, eles vêm realizando um bom, um belíssimo trabalho. O índice de criminalidade aqui está muito baixo, entendeu? É tudo uma continuidade. Uma continuidade. A gente tem que dar continuidade àquilo que a gente iniciou. Quando eu vim para cá, eu vim do DOSP e Ponte Nova estava necessitando de uma intervenção mais rígida, uma intervenção mais enérgica, que nós fizemos na época, né? Na época, nós fizemos várias operações aqui, todas com mais de 30, 35 presos. Por causa da operação. Obviamente, não podemos deixar de agradecer a contribuição, a nossa parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, e que foi fundamental. Mas, hoje, nós temos que dar continuidade a esse trabalho e o pessoal que tem dado conta do recado, porque tanto o policialmente preventivo como o repressivo aqui na cidade vem sendo muito bem realizado e a população, de certa forma, em comparação com as outras localidades, se encontra, assim, segura, com confiança nas forças policiais. Isso é muito importante e eu fico muito satisfeito com isso. Fiquei admirado na hora do discurso do senhor, só falando que gosta demais de Ponte Nova, que é o título de cidadão honorário mais importante ao título de cidadão que o senhor tem. Pretende retornar um dia para Ponte Nova, doutor? Não, claro, claro, obviamente que sim. Eu, aqui, Ponte Nova, moro no meu coração. O título mais importante que eu já recebi na minha carreira foi o de cidadão honorário de Ponte Nova, porque a minha maior frustração é porque eu não tinha nascido aqui e a minha família toda é daqui, mas a minha mãe, por acidente, eu acabei nascendo em Belo Horizonte. Mas, repararam isso aí, eu fiquei muito satisfeito e, com certeza, né, a minha família toda daqui, minha mãe, meus avós, meus tios, né, a minha esposa, meus filhos são ponte novença. Então, eu fico muito satisfeito, né, obviamente que eu já estou, assim, no fim de carreira profissional na polícia civil, daqui a poucos anos eu vou estar aposentando e já estou me preparando para morar em Ponte Nova, sim, vamos viver aqui, conviver assim, criar minha família aqui. Ponte Nova é uma coisa engraçada, aqui, nós temos... Eu acho que o sistema de ensino de Ponte Nova é muito bom, muito bom mesmo. E nós temos hoje aqui em Ponte Nova os maiores empresários do país, né, os maiores empresários. Nós temos aqui grandes empresas, né, eu tenho pessoas aqui que eu admiro muito, né, o pessoal da Bartofilson, Antônio, Lúcio, a turma toda lá, o pessoal da Garavine, que nós fomos, assim, criados juntos na mesma época, né. O Antônio Garavine eu costumo chamar de Antônio Galinha, mas você não pode falar não, porque ele não gosta que eu falo não. Mas, enfim, tem o China, né, o pessoal do Soitamar, do Guarapiranga, enfim, eu não vou nominar não, porque senão o pessoal vai ficar com ciúme, porque a gente acaba esquecendo o pessoal. Mas, nós temos hoje aqui em Ponte Nova um dos maiores empresários do Brasil, né, que é o Antônio José de Almeida Carneiro, meu primo, que eu tive orgulho, eu tive muita honra de trabalhar com ele no McDonald's. Na época, nós montamos o McDonald's e eu aprendi muito, foi uma faculdade que eu fiz. E, além dele, nós temos diversas outras personalidades políticas e econômicas no país. Enfim, Ponte Nova é um berço de cultura, é um berço de educação, é um berço de sucesso. Doutor, muito obrigado e seja bem-vindo mais uma vez a Ponte Nova. Muito obrigado e eu que te agradeço nessa oportunidade de falar com o povo da minha terra. Obrigado. Doutor Zé Marcelo está aqui também no Rotary Club, sendo homenageado hoje em Ponte Nova. Doutor Zé Marcelo é um cara extremamente legal, bacana, gente de primeiríssima qualidade e mais do que merecido a homenagem de hoje do Rotary Club. Boa noite, prazer imenso ter o senhor aqui na TV e educar outra vez, mas sem o berrante do Gustavo, hein? Com certeza. Eu não sei se eu mereço toda essa homenagem, né? Nós já batemos alguns papos sobre a minha passagem no Colégio Salesiano, né? E o Colégio Salesiano vem se chocar com a minha vida aqui em Ponte Nova, né? Parece que trouxe aqui o espírito de Padre Gervásio, me trouxe aqui pra Ponte Nova e é com grande orgulho que hoje eu recebo essa homenagem do Rotary Club. Eu me sinto extremamente lisonjeado, que é uma terra aqui hoje, apesar de eu ser carioca, Ponte Nova é uma terra que eu escolhi. E ter uma sociedade diferenciada, que pensa nos seus cidadãos, que pensa no seu futuro, é uma sociedade que dá orgulho de se você fazer parte. Eu me sinto extremamente honrado com essa homenagem. Doutor, como é que tá Belo Horizonte? Como é que tá o trabalho? Sonhando em voltar em Ponte Nova um dia? É o sonho da minha vida, né? Foi o lugar que eu mais fui feliz na minha vida, foi Ponte Nova, né? Mas Belo Horizonte tem traz desafios pra gente, né? Muito grandes. Nós fomos convocados pra chefia de polícia e chegamos a Belo Horizonte. E hoje estamos na coordenação administrativa de trânsito. Alguns projetos desempenhados pelo DETRAN. O projeto do parcelamento do IPVA. O projeto agora, o vídeo monitoramento relativo à retirada da CNH, que é um projeto que nós estamos trazendo, né? Diversos projetos interessantes. A vistoria, também temos um novo projeto de vistoria pra Minas Gerais. Inovadores, né? E projetos inovadores são polêmicos, são dificultosos, mas são interessantes para o Estado. Sim. Doutor Zé Marcelo, além da grande dificuldade que vive o Estado de Minas Gerais hoje, o senhor tem conseguido implementar todos os programas que o senhor queria implementar no Estado? Além da grande dificuldade, né? E em face da grande dificuldade, nós temos tentado implementar esses projetos, né? Minas Gerais foi pioneiro no parcelamento do IPVA. Pioneiro no Brasil, né? E fomos convidados agora na reunião da Associação Nacional dos Detrans, na IND, para explanar a situação positiva de Minas Gerais em parcelar o IPVA. Hoje a pessoa que tem seu IPVA atrasado, às vezes não pode pagar por circunstâncias financeiras, que o mundo, nós estamos num mundo com dificuldades financeiras, não é só o Brasil, né? Não pode pagar seu IPVA de 2016, 2017, tem multas. Hoje nós conseguimos trazer essa facilidade para ela. Ela pode chegar lá e parcelar seu IPVA em 12 vezes pelo cartão de crédito, né? Seria uma responsabilização e automaticamente ela está liberada dos seus documentos. Doutor, prazer em revê-lo mais uma vez. Tomara que o senhor volte o mais rápido possível para a nossa cidade. O senhor é um grande parceiro nosso na TV Educar e amigo também pessoal. E que o senhor continue sendo esse homem grandioso, trabalhador e que possa voltar mesmo à nossa cidade. Deus abençoe suas palavras. Deus abençoe suas palavras. Então tá aí, mais uma cobertura da reunião do Rotary Clube de Ponte Nova. Eu volto na próxima segunda-feira, se a Deus assim, se Deus assim nos permitir. Tchau! 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 Tchau!